O que é isso? Mas o Igor.Igor.Igor.Igor.Igor.Igor.Igor.Igor.Igor.Igor.Igor. Pô, a conta tem meu nome, mané. Não vou desmerecer. Ah, tá... B, tá, B, tá, B, tá, B. Aqui é a capa... Olha, olha o jump, mané. Não brinca não, cara. Tem dois teletons atrás de você, cara. 56, né? P60 dele, não tem como. Tem como, tem como Não sei, eu travei também Ah, que... Que isso, cara Olha lá, ele tá procurando Ele tá procurando, Leon Ele tá procurando, Leon Mas vai tomar no cu Caralho, maneiro Desgra... Ai, não pode, mano Olha lá, mano, o cara é muito ruim, viado O cara não atira também Não faz nada Olha lá, viado Cara, que fácil, viado Não, eu tô no último respawn, cara Vem logo, cara Vem logo, cara O homem tem o timing Pegou Meu próximo Cara, tem um miadão aí pro fundo B, viado Morreu 99, hein É eu, é eu, é eu, é eu aqui É eu aqui Vem aqui, tá aqui, tá aqui, minha Caralho Mira B, mira B Vai ter mais fundo B, olha lá Cara, só atiporca Não vê nem na cinza Boneca manca Caralho, dentro da base Ele é um 40 Matei um no base Mano, namoro Os caras não saem da base, viado Caralho, viado Os caras são muito ruim Porra Vai ter um base Cara, acabou o jogo Deu 80 e 90, cara 20 e 20 vai perder Mano, esses idiotas aqui, cara Ah, não, tá, tá vivo ainda? Tirei 80 do teclado E 50 do raio Eu matei 20 e ele matou 17 e a gente perdeu Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito Para de perder tempo, corre na Portal O link tá aí na descrição Olhando no fundo dos seus olhos, mané Você não quer jogar o jogo É Meu Deus, Maria José, help me please Recuperem a bomba Duvido que você não vai dar cara a isso Mas tô de uau, porra Eu não vou saber como Vai, abre direto Caralho Vocês tem que assistir a gameplay, mané Vocês não tem que me ver Quer me ver assim no Alifaz, porra Vai no meu Instagram, me segue Entendeu? Manda um pix Duas coisas assim básicas Cara Ouvir o idiota pulando por aqui Cara, ele passou Ele passou aqui, cara O nome dela já fala, né O que que ela é Um pincher Ai, que ué Tu me deu ban na tua leve De 24 horas Eu vou dar em tu agora aí Se eu largar Do seu atalho Ah, você não tá me travando não Mano, onde é que o seu minuto Vai ter essas coisas, velho Se eu passar aí na tua Caso você ficar mais suave Te dou o boga Olha os papinhos dele Ele e seu amigo QA, mané Os dois tá querendo Eles não tão sabendo pedir, mané Botaram os melhores jogadores Crasparianos no meu time Aja paciência, mané Vamos bater um papo Vai, shot O que que vocês fizeram hoje Contem-me Como vocês estão Já beberam água Já cagaram hoje Caralho, velho Não é possível, mano Isso é jogar o round tudo assim Os dois Os dois É, vai dar O calvo tá insano aí na Twitch O QA é um pateto Sabe nem onde planta o ordinário Mano, eu vou crer que esse cara da varanda vai ruxar bonitão, tá ligado Eu vou passar a bomba aqui Vou plantar Show de bola Eles vão me dar o cover Aí como é elo de burro Você planta aqui em cima Eu posso me matar aqui Que eles não vão ganhar, tá ligado Opa, maninho É só ficar aqui agora Só no oba-oba Pulinho aqui Pega a infa E jump Caralho, malandro O cara acabou com o meu HP já Finalmente não, né É uma doença rara, tá ligado Tipo, meu tio morreu disso aí, mano Foda Vai fazer o que, né Arthur mandou 3 reais Salve, pauzinho Salve, maninho As moedas do passe do soldado continuam pra próxima loja do próximo passe Mano, teu GMQA tá aí no chat, gente Pergunta pra ele, ó Essas perguntinhas bobas aí, ó Manda pro QA Arroba QAson aí no chat aí, ó Cês fala com ele aí, ó Mano, maninho Que vocês amam Trazendo várias novidades do Crossfair pra vocês diariamente Boa noite, Gabi Onde já tá lá, mano? Eu não sou louco Ai, meu Deus Obrigado Kit besta titânio, mané Rapaziada, ó Assim como no Pix, mané Eu faço análise de conta, hein Só vocês me enviar Eu analiso Falo, opa, maninho Tá faltando isso aqui Cinquim, mané Tem analisador pra tudo Só analisador de conta de Crossfair, mané Essa mira aí compartilha pra nós É a mira padrão, só que branca, mano Oite Ponto, tv, barra Legal, meu teclado não tá funcionando a barra Acho que oi agora Ele tá cheio de gracia, mané Só quer fazer a live e jogando com a arminha Idiota, tá ligado? Vai, galera Manda em Pix Vai Ele joga de Com as armas nada Com nada lá Quer nem saber de matar mais, velho Live inteira dele é 1x7 2x8 Tá nem aí com porra nenhuma Só quer saber do Pix, velho Tá cheio de gracinha ele, mané Só quer saber trolar rank dos amigos agora Tu veio olhar, né Tu é uma Vou nem falar teu nome, não Caralho, mané Tiro pra caralho Não dá um capa Olha, olha, olha Olha esse jogo Caralho, só tem um coco do cara E tá dando peito Ah, que velho Que eu baixei também, mané Ué, manda o link certo aí, viado Essa porra aqui tá ruim, viado Tá funcionando direito isso não Configurei pra dar gasse, porra Só tá acertando um peito Eu tenho o cu do cara aqui, mané Então atira Tá dando um peito Que oi tá juntando dinheiro pro implante O pior que eu não duvido, tá O pior que eu não duvido, mané Você tem um ponto Você tem um ponto Agora Agora As peças estão começando a encaixar Olha o outro no chat Deixa ele plantar Tá no bom bebê Tira a cara Ele tá inteirado no game Ele sabe Ele sabe Pô, mas tu vai vir pisando tudo, né Filho de quenguinha 99 do cara, velho Tô falando que esse hack tá foda Perdi So E aí 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 Tchau, tchau.